Com a continuação do vídeo anterior, do vlog anterior Continuação do vlog na rua com a minha prima e com a minha irmã Só aqui a andar Vamos a chegar ao café Café, cafezinho Vamos ver café, né? Hoje está bom, estão aqui Fé, bem fica sobre a terra e sobre o mar Chama-se bem fica sobre a terra e sobre o mar Acorda bem fica Estou a dormir? Estou a dormir? A minha irmã me deixa lá até agora Temos que esperar que ela ligue Pai A Bruna temos que esperar que ela ligue, por favor Temos que esperar o nosso vlog Temos que esperar o nosso vlog Nosso vlog Nosso vlog Nosso vlog Nosso vlog O que está a dizer? Eu estou mostrando todas O que está a dizer? O que está a dizer? A tua outra casa, tem aqui Carrega É o que eu disse Carrega A nossa dina Vamos ir embora Olha até aí Jesus que pode Estirou este ano A minha mão está aqui. Mas eu também não me meto assim. Eu também não me meto assim. O que é que é lindo? Se eu ver que isto é um dos menos bons é muito. Ah, eu devia onde baixar isto. Bom dia. O que fizeste parque? Não queres ir andando? Não queres ir andando? Não queres ir andando? Não queres ir andando? Comentem o que vocês acham dos vídeos. Que estou agora a começar. Ainda não sei propriamente ser youtuber. Só ser aquele. Não queres ir andando? A minha irmã é muito chata. Muito chata Muito chata Muito chata Minha irmã acabou de comer um gelato fresco Que chata 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 Fazer voar Fazer voar Então eu não faço vídeos para o teu canal Ainda não Mas tens que cantar Tens que ir fazer vídeos Tens que ir fazer vídeos Tens que ir e dar vídeos Tens que ir e dar vídeos A coisa desta bola que eu gosto é o açúcar plástico O resto parece que é plástico Eu acho que esse açúcar Eu acho que esse açúcar É É aquele que tem dentro daqueles Coisinhos assim Aquelas coisinhas Aquelas coisinhas Eu queria comprar isto Moedias Podia contar isto Quero ver Criada Mas não há escola, amanhã Mas entras às 9 Entras às 9 Não entras às 8 E a tela de uma boca caiu Passa-me pelo canal da minha irmã Como é que se chama o teu canal? Ela nem sabe É que nem ela sabe E passem pelo canal do Cercácio E Cercácio TV Mas eu estou a indicar canais Doã, tomada de cueca, dark frame O pico E por isso negas, tudo fixo aqui Eu gosto para a intro deles Eu gosto para a intro E ele também É engraçado O que é engraçado Pichaca.pt Também Acabei de ver um vídeo sobre ele De parkour É um parkour É um parkour É um parkour É um abraço Aninha Pichaca 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 Não dá Como não dá para pagar um cantante Vai com o bumbum tanta, vai com o bumbum tanta, vai com o bumbum tanta, vai com o bumbum bumbum tanta. Passem pelos canhões de funk, são foda de fãs. Olha, acabe-se de receber uma notificação, o Rico Fazer está em direto. Quem está em direto? Rico Fazer, Rico Fazer. Não conheço.